Um homem de 30 anos foi preso aqui em Patos de Minas após mostrar seu órgão genital a uma mulher. Isso aconteceu no centro da cidade. Essa vítima rapidamente chamou a polícia. Quando os militares chegaram, foi dada voz de prisão a esse sujeito, mas ele tentou revidar. Foi preciso o uso de força para contê-lo. Depois ele foi encaminhado para a delegacia e após o registro da ocorrência, ele foi mandado de volta para a cidade natal dele, que fica no interior do Pará. De acordo com a polícia militar, não é a primeira vez que esse homem é pego praticando esse ato obsceno.